Hoje no Delícias da Alto Alegre a gente vai estar fazendo uma torta de amêndas com teira que é simplesmente maravilhosa. O primeiro processo é fazer a massa da nossa torta. Pra isso a gente vai estar batendo a manteiga, o açúcar refinado alto alegre, com a farinha de amêndas e uma pitadinha de sal. Uma vez que fique bem cremoso, entramos com o nosso ovo. E por último a farinha de trigo misturada à mão. Com a nossa massa pronta, enrolamos ela num plástico filme e levamos para a geladeira por pelo menos meia hora. Para o creme de amêndoas, a receita completa estará na descrição do vídeo. Passa a nossa massa para as formas de torta untadas e levamos para pré-assar em 180 graus por aproximadamente 10 minutos. Uma vez com a nossa massa pré-assada e nosso creme de amêndoas pronto, vamos entrar com um pouquinho de creme e entrar com as peras numa disposição que fique bem bonita para a finalização. E levamos para assar em 180 graus por aproximadamente 20 minutos. Ao tirar as nossas tortas do forno, entramos com um pouquinho de açúcar demerara alto alegre por cima das peras e damos uma leve maçã ricada para dar uma caramelizada. E após esse processo, nossa torta estará maravilhosa para ser servida. Legenda Adriana Zanotto